Toda forma de bullying deve ser evitada. Eu sempre insisto com esse tema, porque o bullying traz consequências muito grandes para as crianças e também para os adultos. Antigamente, não se ouvia falar de bullying, quantas pessoas traumatizadas cresceram? E além disso, eram outros tempos, outras preocupações, outras situações. Pais, eduquem seus filhos para que eles não bullying ninguém. Filhos, contem a seus pais quando sofrerem bullying. Até mais.